Fala rapaziada, salve, 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 beleza? Olha esse iPhone 7 aqui ó, que acabei de pegar, paguei 180 dólares, 128 gigas, perfeito, vamos dar, ó, 128 gigas, 180 dólares vezes 5,40, foi o preço que eu paguei nesse daqui, quanto que você acha que dá pra vender esse iPhone aqui? Vamos ver ó, vamos ver a questão aqui do, da saúde e da bateria, ó, bateria, saúde, ó lá ó, 100% rapaziada, 100% nesse iPhone aqui ó, paguei 180 dólares, muito top mano, você compraria esse iPhone? Tem mais aqui ó, tem esse outro vermelhão aqui ó, esse iPhone 8 Plus rapaziada, esse daqui tá muito top também ó, ó, esse 8 Plus saiu pra mim por 1.600 reais, 1.500 e pouco, quase 1.600, muito massa, bateria 100%